14 horas e 14 minutos espiritualidade, 14 horas e 14 minutos sincronicidade, horas iguais, 14 horas e 14 minutos para o anjo da guarda, qual é o anjo que rege esse horário e na leitura de tarô, qual é a carta e qual é o significado, trabalho, dinheiro, amor, vida pessoal, tudo pra você agora, sem enrolação, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora pra você tudo o que você precisa saber sobre 14 horas e 14 minutos, horas iguais, liberte-se e aguarde boas notícias, sim meu ser de luz, se você chegou até esse vídeo, porque provavelmente anda vendo com certa regularidade as horas iguais, e você se deparou com 14 horas e 14 minutos, sim, portanto sabe que o significado desse horário não será o mesmo para todas as pessoas, por que? Aqui eu vou dar várias interpretações, depois da leitura, cabe a você reservar um tempo para refletir e sim, decidir por si mesmo quais são os seus sentimentos internos em relação a essa hora, numerologia, lei da atração, anjo da guarda e tarô de Marcele, vem comigo. A mensagem do anjo da guarda para 14 horas e 14 minutos, a mensagem que os anjos estão lhe enviando através de 14 horas e 14 minutos é muito simples, você deve deixar de lado qualquer coisa inútil ou superficial em sua vida, se você acha que as coisas não são como deveria ser, então mude. Não fique preso a uma situação em que você é um peso, ou a pessoa é um peso sobre você, é algo tóxico, livre-se, liberte-se. Você é uma pessoa que gosta de estar sempre seguindo em frente, para você a falta de ação é uma fonte de instabilidade e perda de tempo, o movimento constante das diferentes áreas da sua vida o revigora, mas esteja ciente que às vezes é difícil para outra pessoa acompanhar o seu ritmo, isso porque pode levar a fadiga ou de falta de fadiga emocional, física ou até da compreensão das pessoas, porque seu pico é 220, mas não tema, pois esse horário te remete a positividade, boas notícias, mesmo que você não tenha enfrentado alguns desafios no acerto de luz, atenção, sua situação só tende a melhorar, você finalmente se tirar o gosto da felicidade tão merecida, tem algum projeto engavetado, coloque em prática que será sucesso, atenção, nesse momento você está no controle da sua vida sim, e colherá os fluxos do seu trabalho na vida profissional em breve, você deverá assinar um contrato, receber um aumento, uma promoção ou até receber uma dívida que dava como perdida. Romântico, seu anjo anuncia uma reunião e um desenvolvimento positivo em seu relacionamento com a pessoa que te rodeia, um amigo muito próximo ou até com a pessoa amada. Meu ser de luz, qual é o anjo da guarda que guarda 14 horas e 14 minutos? Vem comigo, sem enrolação! 14 horas e 14 minutos, o anjo é Veolia, está aparecendo na tela, caso eu tenha pronunciado errado, por gentileza, deixe nos comentários qual é o correto. O anjo da guarda correspondente a 14 horas e 14 minutos é Veolia, cujo período de influência está entre 14 e 14 e 20. Ele simboliza a abundância e o progresso, inspira o sucesso em seus empreendimentos e carrega consigo a prosperidade. Com a ajuda de Veolia, você se libertará dos seus demônios interiores. O anjo também pode ser invocado para ajudar a combater espíritos malignos ao trabalhar com essas energias. Você sim será capaz de equilibrar seus chácaras, o que lhe permitirá sim encontrar paz e serenidade no seu dia a dia, no trabalho, no amor, na vida profissional. Meu ser de luz, o que o universo, a lei da atração, a espiritualidade, tem para falar para você através das 14 horas e 14 minutos? Vou falar para você agora. O que significa 14 horas e 14 minutos na numerologia? O valor total desse horário é 28. Isso mostra que você é uma pessoa independente e determinada. É preciso muito para te atingir e você traz consigo uma forte proteção. Sim, meu ser de luz, uma forte proteção. E qual seria essa proteção? Vou falar agora para você, meu ser de luz. Essa proteção é para o seu dia a dia, para a sua vida profissional, amorosa e familiar. Nesse momento, você está em condições de assumir suas responsabilidades e não cometerá os mesmos erros novamente. Tenha mais confiança em si mesmo. Seu dom para reunir pessoas faz de você um verdadeiro diplomata. Você tem um bom senso e sabe sim sempre como fornecer informações para a pessoa certa na hora certa. Isso permite que você avalie muitas tensões sobre seus ombros, meu ser de luz. Você sabe, você se doa mais do que recebe. Geralmente, você entrega mais do que recebe das pessoas, o que pode muitas vezes te magoar. Mas não fique assim. Finalmente, as vibrações de 14 e 14 através do número 28 permite que você prospere no campo no qual é necessária uma grande imaginação. E isso sim, pode estar relacionado a um campo artístico, mas também a uma posição de gerência. Pois para liderar é preciso ter espírito empreendedor, espírito vitorioso. E você carrega isso desde criança. Se você permanecer fixo nesses objetivos, poderá sim ser bem conhecido em uma escala mais ampla. Meu ser de luz, 14 e 14. E qual é a carta de tarô que representa esse horário? Vem comigo, vou falar para você agora, sem enrolação. 14 horas e 14 minutos, horas espelhadas. E a carta de tarô que carrega esse horário é a temperança. No tarô de Marcelo, é o tarô que eu faço a leitura, meu ser de luz. A carta de tarô correspondente a 14 e 14 é a temperança, como você pode ver os detalhes. Ela é uma fonte de gentileza e sabedoria e anuncia um descanso no seu futuro, meu ser de luz. Com esse arcano você saberá pesar os prós e os contras e terá tempo para refletir e incorporar a paz se é necessária para alcançar seus objetivos. O simbolismo do anjo é uma boa expressão da natureza positiva dessa carta. Ele traz sim paz e reconciliação indicando o fim das brigas no amor e sim um retorno à harmonia. É sim no nível profissional representa um descanso calmo merecido após um longo período de intensa atividade. Por outro lado, a temperança também pode significar dúvida ou falta de ação. Ela pode indicar que você não será capaz de decidir entre duas opções ou situações. No amor, o excesso de tranquilidade pode ser a causa do resfriamento de uma paixão. Preste atenção ao seu parceiro, pois a rotina é sua grande inimiga. Meu ser de luz, esse vídeo fez sentido para você. Se sim, deixa o joinha para mim e se inscreva no canal no botão abaixo. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vou dar uma dica importante para quem ficou até o final do vídeo. E é uma dica que vale muito. Viu horas iguais? 10 e 10, 1 em 1, 2 em 2 ou 3, 3, 3, 4, 4, 4. Também é números iguais. Ore todos os dias o Salmo 23 para abundância financeira, prosperidade familiar. E sim, paz no amor. Salmo 23. Todos os dias de domingo a domingo. Pode ser de manhã à tarde ou à noite. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E eu fui!